Bom gente, eu estou focando aqui a tela do meu notebook, porque eu vou fazer aqui uma instalação do Ubuntu 20.04, que é uma das recomendações aqui do canal, para quem está iniciando no Linux, enfim, e assim, o que eu vou mostrar para vocês aqui, com base no Ubuntu 20.04 Mate, mas isso aqui também acontece em todas as versões do Ubuntu, menos nas próximas que virão, porque eu não estou mais percebendo, no Ubuntu 21.10, eu não percebi mais esse recurso, e é um recurso fundamental para a gente lidar com a acessibilidade, eu vou mostrar esse recurso para vocês depois da chamadinha do canal, vamos lá. Acessibilidade livre. TTS Supreme Por Neymar Borges da Silva Gente, obrigado pela especial atenção que vocês estão dando a esse conteúdo, é um conteúdo bem importante, assim, eu tentei ler na documentação a nomenclatura correta desses trechos aqui, eu não descobri, confesso, também não procurei o suficiente, mas é um recurso que está nos instaladores aqui do Ubuntu, eu não sei se ele é ligado ao próprio Ubiquit, mas ele é um recurso muito bacana, eu já mostrei ele algumas vezes aqui no canal, e agora eu vou mostrar ele funcionando em uma máquina real, no meu notebook, a gente liga, e aí a gente vê, isso é um recurso visual, tá, mas nem por isso ele deixa de ser importante, é a parte em que, sei lá, a gente com baixa visão, ou que não tem deficiência visual, pode fazer alguma coisa realmente relevante no que tange a instalação com acessibilidade, né, mais especificamente com leitor de telas. Então, assim, eu vou ligar, mas antes, por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem a sua sugestão, enfim, deixem as suas críticas, os seus eventuais elogios, e aí eu já consegui chamar, acho que, infelizmente, a câmera do celular não pegou bem, e eu não sei se eu estou acessível, começando ali, deixa eu dar um zoom pra mim, deixa eu ver, é bem complicado pra mim também, então, vamos ver aqui, eu quero português do Brasil, é uma setinha para cima, ok, vamos tentar restaurar aqui como estava antes, peço um pouquinho de paciência aí dos amigos e amigas, que não tem deficiência visual, e vamos dar um enter aqui em português do Brasil, isso é legal, tá, e agora eu dou um F5, eu vou pra essa janela aqui, de boot, né, e ali eu vou escolher uma, duas, três, eu preciso dar um zoom aqui, porque eu não lembro também direito, é isso mesmo, leitor de telas, é o que eu realmente eu quero, vamos tirar aqui do zoom, e vamos dar um enter aqui em leitor de telas, isso aqui é muito legal, isso tá se perdendo, agora quando eu der mais um enter aqui, a gente vai iniciar com o Ubuntu falando em português, falando em português, né, e já com o sistema totalmente traduzidinho, eu vou fazendo aqui alguns cortes pra gente, enfim, aguardar esse carregamento, e aí já voltamos, muito bem, agora tá havendo um processo aqui de reinício, demorou um pouquinho, e vamos aguardar, olha que legal, que bacana, né, então assim, eu espero que isso não se perca, porque isso é bem útil, isso é bem importante, na verdade, né, esse procedimento eu já mostrei em máquinas virtuais, com um pouco mais de legibilidade, se você se interessa, o link vai estar na descrição, também tem conteúdo sobre o próprio YubiKit, o link vai estar na descrição também desses dois vídeos, eu não lembro se eles são, na verdade, os mesmos, mas enfim, e agora tá abrindo aqui essa janelinha, que também já foi vista aqui no canal, essa janela de boas-vindas aqui do Ubuntu Mate, se você se interessa por Ubuntu Mate, ou simplesmente se interessa pela interface gráfica Mate, como eu havia prometido no final do ano, eu ia começar a me dedicar um pouco ao Mate, e estamos instalando ele aqui de verdade mesmo, aqui na minha máquina, eu vou fazer, vou proceder essa instalação agora, e os próximos conteúdos a gente vai desenvolver bastante aqui o Ubuntu Mate, talvez desenvolva também o Linux Mint com o Mate, né, essa interface gráfica aqui que é tão interessante, e que agora vai receber uma atenção especial aqui do TTS, tá bom gente? Obrigado pela paciência de sempre, um abração a todos, a todas, até a próxima, tchau, tchau.